E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa? Galera, hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, por quê? Seguinte, mano, hoje eu peguei a câmera do Mike pra gente fazer uma trollagem com ele porque ele tá merecendo muito, eu separei até uma equipe aqui ó, pra tá me ajudando com isso E seguinte, o Mike saiu com o Tom, eles foram no mercado e o Tom já tá sabendo de tudo Cês já tão sabendo da trollagem, né? Ele já foi trollado, aí se trollizou e vai se trollar de novo O Mike tá merecendo bastante, ele tá forgando, ele tá forgando, fazendo uma trollagenzinha E mano, como que vai funcionar? Hoje à tarde o Mike saiu com o Rudine pra buscar as meninas no motel E mano, as meninas vão explicar melhor aqui um pouquinho do que vai acontecer Gente, seguinte, a gente foi pro motel tirar foto, entendeu? Com o nosso close friend E daí, na hora que eu liguei pro Rudine pra ele ir buscar a gente, o Mike foi junto, entendeu? E agora, a gente vai chamar ele pra ir pra um motel, só que falando que vai só nós três, entendeu? Acho que ele vai acreditar, porque, né? Mano, o Tom já tá ciente de tudo, já passei um ato pra ele, falei Tom, vai acontecer o seguinte, a gente vai trollar o Mike e tal, você já tá ciente Então quando você chegar na garagem, você dá uma disfarçada já e deixa o Mike que as meninas já vai abordar elas Mano, a gente vai ver qual vai ser a reação do Mike, o que vocês acham que vai acontecer, mano? Eu acho que assim, ele vai primeiro achar que é trollagem É, porque o Mike, ele tem que ser bem convincente, entendeu? Ele vai achar que é trollagem, acho que vai Imagina, chega com as minhas mãos, e aí Mike, é o seguinte, a gente quer ir com você com um motel e tal Nossa, não tem nem como eu não resisti, né, mano? Se eu não for, eu dou um marretão na cabeça Vocês vão ver, vocês vão ver, fica aí E galera, eu vou mostrar aqui pra vocês como que vai ficar as câmeras aqui, ó O Pacheco vai pegar essa outra câmera aqui e vai ficar bem daqui de cima, ó Que vai gravar certinho eles entrando ali da garagem e as meninas vão lá falar com eles Vai dar bom? Vai, vai, vai dar bom Vocês tem que dominar, tem que dominar e convencer ele Mas isso aí não vai ser difícil, né? Não, não vai ser difícil, não Você acha que vai ser difícil, Gil? E aí, Mike, vai ser a boira ou a morena, tá ligado? É, porque agora a gente não conhece, entendeu? É, mas só os três, ai, ai, ai Rapaziada, ele tá merecendo bastante, mano E vamos esperar aqui e vocês vão acompanhar tudo Se você tá assistindo esse vídeo é porque deu certo E galera, é o seguinte, se vocês quiserem Que a gente trolle ele de novo, é 100 mil likes 100 mil likes, galera Vocês são fodas, vocês conseguem Arrebenta o like, galera Estrupa o like mesmo É, mete o dedo nele assim, ó Sem dó Que vai ser só trollagem pesada E com o Mike Você que aguarde o Mike Tá ferrado Mano, vamos descer lá então Vamos posicionar as camas certinho Vamos posicionar as meninas E esperar ele chegar Ele não pode chegar, né, não Vamos lá, vamos lá É, Mike, Mike Vai ficar puro Gente, o Tom avisou que ele tá chegando, entendeu? Já tá tudo certo Tá tudo posicionado E a gente tá aqui, beleza A gente vai esperar ele chegar E é isso, galera É isso Vamos ver a reação dele Ele chegou Chegou Chegou, amiga E aí, vocês demoraram, hein? E aí? Tudo bem? Fazendo o que aqui vocês? A gente tá aqui conversando Tomando um ar Viu? O Diogo tá te procurando, viu? É Ele quer falar um negócio lá do story Ô, 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 Mike Vem aqui Não, eu queria conversar com você Um negócio aqui Trabalho Trabalho? É É Não, gravar um vídeo Passar umas ideias pra você Pode ser Sempre bem-vindo, né? A gente só tava esperando ele sair Porque a gente quer conversar com você, né, Mari? Uhum Então Não, mano Nada a ver com o Tom Calma Sabe aquela hora Que você foi lá buscar a gente naquele lugar? No Motão? É Ah Então a gente tava pensando em voltar Só que só nós três Nós três? É Vocês querem que eu tire foto de vocês? Não Pra gente fazer algum negócio de frente Não Você não tá entendendo Ah Você é zoteiro, né? Eu sou A gente também Ah E tipo assim Eu não sei se você sabe Mas tipo Eu e a Maria A gente se pega Sério? É sério? É sério A gente se pega Aham E assim A gente tá com uma vontade De ter uma terceira pessoa Com a gente Entendeu? E aí a gente pensa em você Eu? É Porque eu Porque é você Eu é Porque a gente gostou de você Mas você não quer É o que o que? Não quer Sei lá Eu sou visitante aqui Sabe O que o povo vai pensar de mim aqui? Não Mas ninguém tá sabendo Entendeu? Fala que a gente foi na padaria Comprar um pão Na padaria? Fala que a gente vai gravar uns vídeos Fala que a gente vai gravar uns vídeos Fazer alguma coisa É exatamente Verdade Fala que a gente vai gravar uns vídeos Entendeu? Porque tipo assim A gente não curtiu aquele motel A gente só tirou foto E ele é incrível, né? Você viu? Você viu como é que é, né? Top E a gente nem usou a Hidro Você não Acho que você estava zoando Não Não está zoando, não Você não conhece a gente Entendeu? É sério Na verdade Você não conhece a gente Ai, ai, ai E vocês querem ir lá agora? É Ué, pode ser Pode ser Se estiver pronto A gente vai Ué, é claro Certeza Absoluta Não 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 Fala que a gente vai gravar uns vídeos Entendeu? Fala que a gente vai sair com as meninas A gravar uns vídeos com a Ferrari Mas você quer que eu vou gravar agora? Pode ser Pode ser? Pode Pode Aí a gente vai ficar te esperando aqui Hã? A gente vai ficar te esperando aqui Vai esperar? Vamos esperar aqui Tem coisa errada Não tem Não tem nada, não O que você quer que a gente faz? Provar? Dá um selinho? Um beijo? É, quer que a gente te dá um selinho? É verdade, meu amor É verdade É verdade Agora ele acreditou, né? Vocês querem lá? Então vamos? Então vamos Você vai avisar alguém ou vamos agora? Vai avisar agora? Então vamos Então vamos Nem vamos Nem vamos Nem vamos avisar ninguém Entendeu? Não Tá 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 É mesmo? Lógico Bora? Bora, vamos É sério, vai Antes que alguém veja o barulho que o carro faz Poxa, vem aí Escuta, escuta, escuta Mike Mike Peraí, Mike A gente esqueceu de te mostrar um negócio O que? Peraí Peraí Vem cá, corre Se você quiser Onde é que você tá indo? Ué, tá indo lá? Lá onde? Tu está E aí Acheou mesmo, né? Você achou mesmo, né? Qual a chance? O cara que eu achei? Essa e pronto A gente ainda teve que dar um beijo na boca A gente deu um serrinho Se você tivesse um serrinho ali, ele não ia acreditar Pode que você ia, pode que você ia Nossa, caiu, filho Ô, Rodrigo, eu avisei Caraca, velho Não, é calúnia Caraca, vocês mandaram muito Lógico É pro seu canal, filho Não, mas aí, rolou serrinho? A gente pediu uma meta de like Se bater uma meta, amor, se prepara, tá? Porque vai ter mais Vai ter mais 100 mil likes 100 mil likes A gente vai pra Londrina tocar um terror lá É claro, claro que sabia Ele tava sabendo de tudo já Eu tô lá, youtuber Eu acho que a gente tava aqui fora É, eu tô lá, então Vamos juntar, vamos juntar Agora me fala aí, me fala aí O que você ia fazer no meu lugar? Eu achei que você chamava eu Ahn? Achei que você falava eu Eu achei que você falava eu Eu achei que você falava o Rude Não, mas ela nem me chama, não Elas falaram, a gente quer só nós duas e você Eu falei, beleza, mano, mãe, pera aí, como assim? Aí eu falei, que ia avisar vocês E ela falou, só se você quiser, se não quiser, não precisa Aí eu dei um grito, falei, já volto Ele me chamou Não, mas aí, rolou um selinho? Como que é? Elas deram um selinho, véi Eu não tava acreditando Vocês deram um selinho? Não, agora merecem 100 mil likes, hein? Não, mano Sem ter um likes, galera Mano, o Duarte, você que armou isso aí? Eu que comecei o vídeo, né? Começou o vídeo antes Vocês mandaram muito bem, véi A gente falou, mano Caraca Ah, mas agora que é mentira, então Achou que ia dar bom, né? Vamos lá, vamos com a Monarguilha Tá poderoso desse jeito Vamos com a Loira e com a Morena Toda hora tem Samorena São Paulo é a terra dos milagres Vamos, Mike, vamos? Não, vai ser as duas Agora a gente vai E eu ainda ia ajudar a tirar umas fotos delas ainda Aham Ai, que trabalho difícil Vai, vai Galera, a gente não se pega, tá bom? Mas tudo encenação Encenação, a gente teve que dar um vocês viram, galera Ele tava já meio desconfiado Vocês mandaram, vocês mandaram muito bem Ai, trollado com sucesso 100 mil likes, galera 100 mil likes Tchau Beijo, tchau Legendas por TIAGO ANDERSON